Oh, querido Espírito de Deus, como eu te amo, muito obrigado por tudo, aleluia, aleluia. Espírito do Senhor, por que me trouxeste aqui, minha vida vazia está, nada tenho pra te oferecer, nem sei como cheguei aqui, só Deus sabe, se nem forças tenho pra orar, mas você me ajudou e me colocou nos braços do Pai, aleluia, Deus. Espírito do Senhor, por que me trouxeste aqui, minha vida vazia está, nada tenho pra te oferecer, nem sei como cheguei aqui, se nem forças tenho pra orar, mas você me aceitou e me colocou nos braços do Pai. Por que ainda me queres tanto assim, se em toda minha vida só te entristeci, Que amor é esse que me ama tanto, do jeito que sou? Renova em mim um espírito reto, e cria em mim um novo coração Eu quero viver uma nova aliança contigo, Senhor Aleluia 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 Amandona Vasto Eita glória Aleluia Sinto Tua presença, Deus Espírito do Senhor Por que me trouxeste aqui Minha vida vazia está Nada tenho pra te oferecer Nem sei como cheguei Aqui só Deus sabe Se nem forças tenho pra orar Mas você me ajudou E me colocou Nos braços do Pai Quero te ouvir, querida! Por que ainda me queres tanto assim? Que em toda minha vida só te entristeci Que amor é esse que me ama tanto Do jeito que sou Ele é novo E cria em mim um novo coração Eu quero viver uma nova aliança contigo, Senhor Espírito Santo Esse é o nosso Deus, irmã Antônia Gómez Que Deus abençoe a sua vida, querida Amém! Ele é fiel Aleluia, aleluia Oh, glória a Deus Aleluia